porque eu comecei fazendo arranjo. Então, eu estudei arranjo e regência e eu fazia arranjos para outros artistas, os artistas independentes, artistas pequenos, desconhecidos. Então, eu conseguia fazer os arranjos, escrevia os arranjos, tocava piano, tocava baixo, bateria, o que precisava, e eu ganhava a vida dessa forma. Então, eu acho que, para um produtor, conhecer vários instrumentos ajuda muito, porque sempre que eu vou produzir uma banda, por exemplo, acabei de fazer o Jota Quest, fiz dois discos com eles, fiz um disco ao vivo, de 25 anos, e fiz um disco de músicas inéditas, agora no ano passado, 2023. Eu converso melhor com o baterista, então eu vou falar lá com o Paulinho Fonseca. Paulinho, eu sei, a gente fala a mesma língua, se eu vou conversar ali com o Marco Túlio, o guitarrista, eu tenho um diálogo mais tranquilo. Então, eu acho que conhecer os instrumentos, você passa segurança para o artista que você está dirigindo, porque não fica aquela coisa do cara, sabe? Pô, mas esse cara está falando, mas nem sabe o que ele está falando. Isso é um pouco ruim, né? Em qualquer profissão, né? Não, e depois você... É que nem aquela história do técnico de futebol que já foi jogador, né? É, exatamente. Ele, quando vai falar com os jogadores, ele vai dar um conselho, ele fala, eu já passei por isso. Tem horas e horas de pouca de túnel, né, Brônio? Ah, com certeza. A experiência, né? A gente... A gente...